No prato feito de hoje, nós vamos aprender a fazer uma sobremesa deliciosa, um pudim. Mas não é um pudim qualquer, é um pudim de paçoca. E ó, quem vai ensinar a gente, me garantiu que é fácil, simples e delicioso. É o chefe Cristênio que vai ensinar a gente a fazer esse pudim. Tudo bem, Cristênio? Oi, oi, tudo bem com você? É realmente fácil, simples e gostoso? Fácil, fácil, fácil. Primeiramente, seja bem-vinda, seja bem-vinda a todos. Boa tarde. Deu um prazer estar aqui com vocês. Muito obrigado pelo convite. E eu vou ensinar um pudim de uma forma diferente. O pessoal lá de casa vê que não tem segredo. E eu quero ver se você vai ser venenosa aqui na passagem. Então vamos fazer o seguinte, pega a caneta para anotar os ingredientes. Anota aí. Para fazer o pudim, você vai precisar de... Uma lata de leite condensado. Três ovos. Uma lata de leite. Trezentos gramas de açúcar. E dez paçotas. Cristiane, ingredientes anotados. Vamos ao preparo. Como que é? Esse pudim aqui é tradicional, pudim da vovó e da mamãe. Só que nós vamos dar um toque nele. É o toque de chefe, né? Ligar nosso... Fugão. Fugão chique do Cristiane. Adorei esse fogão, super prático. Muito prático, prático. Primeiro? Nosso açúcar. Trezentos gramas de açúcar. E fazer aquele caramelo. E eu vou dar uma dica aqui no final do caramelo. Porque o chefe tem que ter um truco, né? Tem que ter um truco. Não vou passar vergonha aqui, não. E vamos caramelizar. E o truque que eu ia falar pra vocês é... Geralmente, vou mostrar a forma aqui pra vocês. Quando a gente vai colocar o caramelo na forma, tem gente que coloca aqui ao redor tudo. Eu não gosto de fazer isso. Só no fundo, coloco pra resfriar. Por quê? Se eu colocar o caramelo quente aqui e jogar a nossa mistura do nosso pudim, ele vai fermentar e vai manchar todo o pudim. Então isso aí serve, tá bom? Pra todo tipo de pudim que você for fazer. Pra ele ficar caramelizado só em cima, a gente vê aquela parte mais branquinha de baixo. Tá anotada a dica? Gostei dessa dica, anotou aí, né? Então vamos fazer ele primeiro justamente com a dica. Porque nós vamos deixar resfriar enquanto a gente bate os outros itens no liquidificador. Ok. Os três ovos. Três ovos. Vou colocar aqui. E aí eu vou bater separadamente. Ah, tá. Só ele. Vou bater até... Enquanto isso, eu não caio de olho aqui na nossa panela. Ovo batido aí por cerca de três, quatro minutinhos. E agora vamos adicionar... Os outros ingredientes. Leite. O leite que a gente fala, a lata de leite, que é a mesma medida da lata do leite condensado, né? Isso aqui não vai ter erro. Uma lata de leite. Coloca junto com o ovo. E uma lata de leite condensado. Essa mistura é boa, né? Essa é gostosa, hein? E agora eu vou bater de novo. Por mais uns três, quatro minutos. Michel, batemos todos os ingredientes no liquidificador. Isso. Aqui o açúcar já derreteu. Isso. E agora? Coloca aqui, deixa resfriar. E você vai me ajudar, porque você só tá falando. Ai, ai, ai. Eu não sou gostante não, viu? Só puxa aqui. Olha a dica, ó. Vamos colocar só no fundo, tá bom? Só no fundinho da forma. Isso. Com cuidado. Se não eu vou fazer bagunça. Foi? Pronto. Aqui. Aqui, ó. Dá um close aqui. Isso. Isso. Olha, eu quero outro. Misturar, ó. Isso. Aqui, ó. Só no fundinho da forma. Aí lembrando que nós vamos deixar esfriar, porque se colocar aqui agora, vai ferver e aí vai manchar nosso pudim. Isso não é... Aí vai misturar todos os sabores e não vai dar certo. A gente quer sentir todos os sabores. Enquanto resfria. Isso. Coloca lá, nós vamos dar uma batida. Na paçoca. Na paçoca. Então, depois de todos os ingredientes batidos, é que entra a paçoca. A paçoca a gente vai dar só uma triturada mesmo. Hum. Uma paçoquinha. É boa, né? Pronto. As dez paçoquinhas aí de uma vez. As dez paçoques. Ó. Só aquela trituradinha básica. Tá bom? Simples assim. Simples assim. Então, vamos lá? Coloca a nossa mistura dos deuses aqui. Hum. Está dando água na boca. Olha, paçoca. Ah, aí está o segredo. Ah, paçoca triturada. E agora, aquele método que é de colocar no banho-maria. No banho-maria para poder assar. Ajuda? Ajuda. Forno pré-aquecido. Forno pré-aquecido. Banho-maria. 180 graus. Depois que ele começou a assar uns dez minutinhos, eu gosto de colocar uns 150 graus, porque é uma sobremesa delicada. Bora assar esse pudim, que eu já estou curiosa. Então, vamos lá. Passados os 40 minutos, bora tirar esse pudim do forno. Com cuidado. Deixa eu te ajudar aqui. Tcharam! Tirou o pudim do forno. E agora? O pudim vai para a geladeira. Aí nós vamos deixar a média de duas horas. Duas horas na geladeira. Para ficar bem geladinho, bem gostoso. Bora por isso na geladeira? Pode ficar. Deixa eu te ajudar. Vamos lá. Eita delícia. Vamos esperar duas horas. Eu vou ficar aqui vigiando. Vigiei por duas horas. Não fugiu? Não fugiu. Vamos ver se ficou bom mesmo. Tira aí para a gente. Opa! Aquele pasta de mágica que a gente faz na televisão. Agora é desinformar. Agora, para mim, é o passo mais difícil. Será que vai dar sério? Desinformar. Não, eu tenho que dar sério. Ai, ai, ai. Vamos lá. Vamos lá. Olha, é bom soltar um pouquinho. Dá aquela desgrudadinha do lateral. E aqui no centro é bem importante. Tô dando água na boca. Você é doceira? Ai, eu sou. Eu sou doceira, salgadeira. Eu sou de comer. Vamos lá? Eu gosto de comer. Bora lá. Eita. Olha. Aí, o desinformar é na sorte. É, na sorte. Isso deve ter certo, hein? Posso passar velho a banha aqui, não? Eita. Mas vou te falar. Que delícia. Deu certo, né? Deu certo. E ficou igual você falou. O caramelo ficou aqui por cima. Isso, ó, em cima. E a gente vê o branquinho aqui. Olha, tem uns pedacinhos da paçoca. E aí tem aquele truquezinho. Isso. Deixa umas paçoquinhas reservadas. Nós precisamos identificar de quê, né? Então, vamos colocar. Quebra a paçoquinha. Paçoca já é boa sozinha, imagina no pudim. Nossa Senhora. Que curioso. Aí quebrou. Quebra com a colher mesmo. Isso. Ai, dá aquela... Isso tá bom demais. Só de olhar já tá maravilhoso. Prontinho. Aí você vai experimentar ou não? Ué, é aquele negócio, né? Eu tenho essa tarefa muito difícil. Porque só de olhar já tá gostoso. Eu sou obrigada a experimentar. Porque eu tenho que contar pro pessoal de casa se realmente tá gostoso. Espero que eu não passe vergonha. Vamos lá. Vamos lá. Eu vou tirar minha máscara pra comer. Ó, ó. Deu certo. Não deu? Deu certo. Eita. Puxa, que colher. Aí você puxa assim. Ai, tarefa difícil essa minha. E aí, tá provado? Ela é esperta. Não deu pra sentir direito? Deu certo? Olha, que isso é muito gostoso. O gosto da paçoquinha fica realmente bem evidente. Tem a paçoquinha aqui no fundo, aqui, ó. De baixo aqui tem a paçoquinha. Ainda tem paçoquinha em cima. Acho que ela gostou mesmo, hein? Eu vou fazer o seguinte. Quero te agradecer por nos receber aqui na sua casa. Vamos ensinar esse prato que realmente é fácil. Delicioso. Obrigada pelas dicas. E agora, vamos terminar de comer meu pedido. E agora, vamos nós.